Olá pessoal, faleus! O meu é o Cris Minha para a capoeira e Cris para o futebol e nós dois estamos aqui para mais pessoal desta vez eu estou aqui porque é maltenha porque no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo que eu acho que toda a gente toda a gente que nos chega, que nos acompanha a mim e o meu pai está há algum tempo e quero muito ver, quero um conteúdo de nós dois ver quem ganha, ok meus povos portanto se vocês gostem deste vídeo não se esqueçam de arrrrrrrr e não se esqueçam de se inscrever no canal que é para nós chegarmos a 3K até ao final do ano e também não se esqueçam de umas coisas eu quero chegar a 10K no insta, portanto vão todos lá me seguir arroba o Crisandjalo, portanto bora vamo que vamo e vou seguir lá também o meu pai que é arroba Yannickjalo vamo que vamo meus povos e digam já nos comentários antes de verem a vitória de quem ganhou porque eu já estou aqui mais depois do jogo deixem quem acham que ganhou ok meus povos, portanto bora vamo que eu estou aqui e vamo começar vamo cumprimentar aqui o meu pai vamo a levar uma cabalada que nem vai ser boa portanto não precisamos que eu vou ganhar 100 minutos 100 minutos pôos vamo que crescer bora vamo que crescer bora vamo que crescer bora vamo que crescer vamo que crescer bora 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 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?